Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente de casa para dar uns pitacos a respeito do que pode ser a MotoGP nessa temporada de 2021, já meio que deixando aqui um spoiler. O principal nome que vai decidir o que vai ser o campeonato mais uma vez será o nome de Mark Marques, mas ele está fora do campeonato por enquanto, não se sabe quando ele vai voltar, mas é aquela questão, enquanto o Mark Marques não decide se ele vai voltar ou não vai voltar, quando vai voltar, é aquele lance de saber quando ele volta e se ele vai voltar a tempo de tentar descontar o tempo perdido para chegar e buscar o título dele de novo, que eu já até perdi as contas de quantas pessoas são. Esse é um ponto a você observar, tipo, quando o Mark Marques volta e se vai dar tempo de retomar o tempo perdido ao longo do tempo que ele fica convalescendo por conta do acidente que ele sofreu no começo da temporada passada, né, lá em Jerez da Fronteira. Outro nome que dá para destacar esse ano é, claro, né, o Valentino Rossi que depois de, não sei, 15 anos depois de competir pela Yamaha de fábrica, ele vai para a Satélite, né, no caso a Petronas, né, a equipe Petronas. Eu nunca soubeu aqui, Petronas, SIC, SRT, vocês sabem, enfim, é a equipe satélite da Yamaha, vocês entenderam o que eu estou falando. Com o, 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 com, e por incrível que pareça, o, o Rossi, né, no alto dos seus 76 anos de idade, eu deixa eu abrir aqui a fichinha só para ver de fato quantos anos ele tem, mas é, mas só pela zoeira, eu sei que, eu sei que não é isso tudo. Ele tem, eu sei que tem mais de 40, gente, não sei exatamente quantos anos ele tem, se abrir, claro, aqui a página, ele tem 42 anos de idade. O cara com 42 anos de idade, ainda motivado para competir numa equipe de ponta, principalmente quando você tem, é, 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 vários nomes despontando e, 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 e... Uma equipe de ponta não, gente, uma equipe satélite, ele, ele ainda está motivado para continuar competindo em alto nível na MotoGP, é, mesmo como ele era chegando, né, em franca ascensão, é, e ele sendo representante da geração anterior, né, ele continua motivado, ele continua motivadíssimo para chegar e disputar em alto nível e isso é bom de ver no Valentino. A gente achava que seria, já, a hora dele meter o pé e não vai acontecer tão certo pelo visto, né, eu acho que ele está juntando o XP para poder chegar, montar, trazer a equipe dele para a, para a categoria principal, não sabemos ainda, não vou ficar especulando dessa vez. Mas, vai ser uma temporada muito interessante a MotoGP, né, porque, 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 tem muita gente nova que está vindo das categorias, é, de base, né, das categorias mais abaixo, é, pilotos que, é, é, que trocaram de equipe, tipo, quartararam na equipe principal, isso vai ser muito, vai ser muito bom de observar, ele juntamente com o Vinhares, é, eu acho que, eu acho que é isso, Nomes, nomes que a gente pode prestar atenção, quem tem que prestar atenção nesse ano, Marques, Rossi e, é, Quartararo, esses são os nomes que a gente tem que prestar atenção bem esse ano, fora, claro, o pessoal da, da Suzuki, né, para ver se eles vão continuar mantendo o ritmo ou se a carruagem vai virar abóbora. Eu, sinceramente, espero que não, é sempre bom você ver várias equipes disputando, é, é, as, as principais posições, né, é, da, da, da MotoGP. Não, não é aquela, aquela coisa de, 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 que nem acontece na Fórmula 1, que é só uma equipe que ganha tudo e o resto luta para tentar chegar no terceiro lugar, porque a equipe, a Mercedes só dá dobradinha, mas na MotoGP é bom você ver várias montadoras, é, é, com chance de chegar e, e, não só de vencer uma corrida ou duas, mas disputar um título, né, e isso é interessante você ver, é, esperamos também, claro, que a Honda também vergonha na cara e, 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 e monte a moto não apenas para o menino, para, para o menino do 93, né, é, porque a, 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 a Honda não tem só o Marques, Marques tem também o Paul Espargaró, a gente precisa, a, a gente precisa, eles precisam montar a moto para os dois, entendeu, porque, o, mostro, isso, isso ficou bem evidenciado na temporada passada, quando, né, é, sem o Marques Marques a Honda andou para trás, andou muito para trás, e, então, eles precisam manter essa coisa de, é, a moto não ser apenas de um piloto, né, é, 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 vamos, vamos aguardar como é que vai ser a temporada desse ano. As outras categorias, eu confesso que não tenho muito o que falar Sobre as outras categorias As categorias inferiores Sobre a Moto E Por enquanto, eu não tenho nem Eu precisava achar um nome aqui Do cidadão, do pessoal que vai Eu abri a página errada, gente, desculpa Bom, a gente espera Que o Eric Granada consiga Uma atuação boa Potencial para isso a gente sabe Que ele tem, claro que tem muito nome Cascudo na Moto E Que pode fazer uma diferença boa Vai ser uma temporada bem disputada Claro, Moto 2 e Moto 3 Não tem nem como você não falar também Sobre o fato de ser disputado, porque sempre é Moto 3 são Inclusive o Moto 3 está cansado de saber Que são corridas que são decididas Literalmente na última curva Eu lembro até de uma vez Que eu estava invadindo a intervenção Da Fox Sports, que eu mandei um tweet lá E o Hamilton Rodrigues leu O meu tweet, milagre E eu falando, tipo Eu lembro que eu liguei Eu via a corrida da Moto 3 Eu literalmente liguei a TV Na metade da última Correção, liguei o aplicativo Que hoje não tem mais aplicativo Por favor Aliás, pessoas Por favor, como que eu posso assistir As corridas no Fox Sports Se não tem mais aplicativo do Fox Sports Na TV Para Android E para outros sistemas Eu preciso dessa situação Mas vamos lá É Moto 3 que eu estava falando Que você Literalmente Você liga a TV Na metade da última volta E tem muita Muita ação acontecendo Em meia última volta Né? É... E claro A gente sempre menciona isso Mas tipo Moto 12 e Moto 3 Sempre são disputadas Mas Não conheço nenhum nome Que eu possa Chamar a atenção Mas É aquela O destaque Como eu falei Moto GP São aqueles três nomes Que eu falei Valentino Rossi Mark Marques E Fábio Quartararo Esses são os nomes Que vão Meio que decidir O que vai ser A temporada A temporada 2021 Da Moto GP Que você acompanha É... Acompanha É... Você acompanha Pelo Fox Sports E toda segunda Quer dizer A gente grava na segunda Toda semana A gente vem aqui No bandeirado Da nosso pitaco A respeito Do que que é Esse... Essa coisa sensacional Chamada Moto GP Muito obrigado A todos que você acompanha Até a próxima Tchau